14 de julho de 2013. Na primeira instância, a ação declaratória da morte, presumida, havia sido julgada improcedente. O Ministério Público Federal vai fiscalizar a atuação das polícias nas manifestações. O Grupo de Controle Externo da Atividade Policial quer garantir direito da população de se manifestar nas ruas. Durante a realização da Copa das Confederações no ano passado, ocorreram diversas manifestações por todo o país, que em algumas capitais foram reprimidas com violência pelas forças policiais. Este ano estão previstas manifestações similares. Preocupado com a situação, o Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul vai acompanhar a atuação da polícia nesses eventos, para que não haja abusos. O exercício do Porto do Ministério da Atividade Policial é um sistema constitucional e fundamentalmente uma necessidade imperiosa do Estado Democrático. Na medida que você tem o braço armado da polícia e ela é absolutamente indispensável, necessária ao exercício da segurança, você precisa ter um controle disso. Você precisa ter um órgão que faça a fiscalização do cumprimento, especialmente, desses preceitos fundamentais que dizem respeito aos direitos humanos. Porto Alegre sediou este ano a primeira passeata que questionou publicamente a quantidade de dinheiro público investido para a realização da Copa do Mundo no Brasil. A Prefeitura da cidade já admitiu que apenas um dos dez projetos de mobilidade urbana previstos para receber o evento deverá ficar pronto a tempo. A qualidade e o preço do transporte público na cidade também são questionados pelos manifestantes. Em abril será realizada uma audiência pública em Porto Alegre. O MPF no Rio Grande do Sul vai reunir representantes dos movimentos sociais e órgãos públicos de segurança para discutir ações preventivas para garantir que as manifestações pacíficas ocorram como previstas na Constituição, sem excessos e vandalismos. Tudo isso precisa ser visto com uma certa antecedência para que possamos, na medida em que ocorram, e esperamos que não, mas em ocorrendo esses conflitos, tenhamos aí uma solução a melhor possível. E o sindicato... E o sindicato... E o sindicato...